Você parece flor de campina Você parece flor de campina Parece água cristalina Quando vou me saciar Você é igual a flor do Moçambé Ninguém é igual a você Parece uma estrela brilhar Quando eu tô perto de você Eu vejo o mundo girar De dia eu vejo no ar E a noite o sol nascer Quando eu tô perto de você Sinto seu cheiro no ar Igual a flor de Proatal A flor do Moçambé Quando eu tô perto de você Eu perco a noção do tempo Não tenho mais sofrimento Só sinto muito prazer Quando eu tô perto de você O amargo vira mel Vejo as estrelas no céu Você é meu bem querer Você parece flor de campina Parece água cristalina Quando vou me saciar Você é igual a flor do Moçambé Ninguém é igual a você Parece uma estrela brilhar Você parece flor de campina Parece água cristalina Quando vou me saciar Você é igual a flor do Moçambé Ninguém é igual a você Parece uma estrela brilhar Quando eu tô perto de você Eu vejo o mundo girar De dia eu vejo no ar E a noite o sol nascer Quando eu tô perto de você Sinto seu cheiro no ar Igual a flor de Proatal A flor do Moçambé Quando eu tô perto de você Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo Não tenho mais sofrimento Só sinto muito prazer Quando eu tô perto de você O amargo vira mel Vejo as estrelas no céu Você é meu bem querer Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo